Quem disse que o verde e o amarelo são só dentro de campo? Aqui, as cores da seleção brasileira vestem o apetite da torcida. Um cardápio especial da Copa escalado nas padarias. É cada delícia! Com os primeiros jogos do Brasil no período da tarde, os petiscos foram preparados especialmente para reforçar a festa da torcida. Sanduíches, docinhos, humm... E que tal essa torta areninha? Uma tabelinha show de bola entre doces e salgados. Agrada todos os gostos, né? Eu vi que tem salgadinho, mas também tem os sanduíches naturais, né? Enfeitado, decorado, verde, amarelo, clima da Copa. As pessoas se preocupam muito com a bebida e esquecem da alimentação. Então a gente tem que estar se alimentando para evitar ressaca no dia seguinte, né? Porque no dia seguinte tem expediente. Além de decorar o ambiente, eles apostam em colorir os produtos, aproveitando a empolgação que a Copa sempre traz para sentir o sabor da competição. Por isso, ó, a mesa fica assim, bem na frente, na cara do gol, como se diz. Ah, fantástico, né? Essa praticidade de você já pegar as comidas prontas, né? E essas delícias não podem passar desapercebidas nos jogos, né? Para comemorar. Agora difícil vai ser sair de perto dessas delícias para acompanhar a partida. Olha, essa disputa também vai ser jogo duro. Eu acho que essa a gula vai ganhar. Três tipos de sanduíchezinhos, são verde e amarelo. Temos um bolo com uns enfeitezinhos da Copa, temos umas tartaletes doces, que é de limão e de brigadeiro. Isso é na Copa. E a gente tem as outras coisas que também as pessoas complementam, como jantar e outras entradinhas. A gente também tem a parte de massas, de peixe, de camarão. Então, tudo isso que pode complementar e fazer, compor o seu cardápio para poder você servir um almoço ou até mesmo um jogo de quatro horas da tarde. Vai ter o final de tarde, vai ter um lanchinho ou até um jantar. É, as encomendas duplicaram. No dia do jogo da seleção brasileira, a procura com certeza será maior. A gente tem uma equipe preparada, que o cliente chegou aqui de última hora e a gente já procura atender esse cliente que chega aqui e quer um salgadinho, quer um pão, quer um bolo. E a gente de imediato manda fazer de imediato.